E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online E me parece que nesse último DLC foi adicionado no jogo mais um segredo e um mistério Que vamos revelar aí em breve, provavelmente vamos ter a notícia da própria Rockstar em alguma quest Eu acho que ela vai querer que a galera saiba, todos tenha E tem a ver galera com uma tatuagem que foi adicionada, se eu não me engano, na DLC Eu não lembro o nome da DLC, mas acho que é a DLC do meio do ano, aquela que adicionou a Bunker e coisa e tal Bom, enfim, eu não estou lembrado qual o DLC que ela saiu, mas basicamente Essa tatuagem aqui, como vocês podem ver, eu vou colocar a imagem dela ampliada aqui para vocês Mas é um mapa, o mapa do tesouro E aparentemente era apenas uma tatuagem, tem até algumas tatuagens aqui que saiu junto com ela Que tem a temática pirata, alguns youtubers acharam que seria um DLC pirata Não acreditei muito nisso, porque eu não sei como que isso iria entrar dentro do jogo Porque é uma temática mais antiga, eu não sei muito bem como isso ia funcionar dentro do game Mas não acreditei que seria uma DLC pirata Mas foi cogitado que nesse mapa havia um segredo Havia algo que a Rockstar gostaria que a gente matutasse ali e descobrisse o que ele significava E nesse último DLC, a Rockstar, todos nós sabemos, aí se você não sabe você vai ficar sabendo agora Ela adiciona várias coisas dentro do jogo e depois vai liberando Por exemplo, na semana sempre sai um carro, ou um serviço Ou seja, ela coloca tudo dentro do jogo e a gente vai descobrindo depois Ela vai liberando depois Mas no GTA pra PC existe um programa chamado Open 4 Já falei dele aqui Que a gente abre todos os arquivos do jogo Todos os arquivos do jogo E usando o Open 4 foi descoberto Algo muito interessante Provavelmente relacionado a esse mapa galera Bom, se você analisar, eu até fiz o vídeo, né, no canal Falando, tentando analisar, tentando ligar alguns pontos desse mapa E tem muita referência aí, né, que tá dentro do jogo Alguns easter eggs Inclusive tem um que eu acho que eu não falei no vídeo Mas que faz referência ao Red Dead Redemption Bom, vocês sabem que vai sair o 2 aí o ano que vem E me parece que a Rockstar meio que colocou um novo easter egg Adicionou um novo easter egg relacionado ao seu novo jogo E que vai nos presentear aí Provavelmente, sei lá, no dia do Natal, antes do Natal Provavelmente ela quer que a gente descubra Que a gente encontra esse tesouro aí mais pra frente Até o momento não foi descoberto nada E se você encontrou o tesouro, por favor, me fala onde ele está E seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui As imagens que foram encontradas aí no Open 4 A primeira galera, é uma bem interessante Que é o baú do tesouro Bom pessoal, essa aqui ó, é a primeira imagem Que foi descoberta aí no Open 4 Adicionado nesse último DLC E como vocês podem ver aí galera É um baú que tá meio que Um pouquinho abaixo na terra Ele não tá totalmente na terra Mas me parece que isso aqui Foi desenterrado Certo? E pra quem não sabe Eu não sei se foi essa imagem aqui ó Parece que é um B e um C Ou se essas inscrições Isso aqui foi Algumas screenshots aí Que saiu do novo jogo da Rockstar Red Dead 2 Está... Aparece na carroça, mano Então é meio que easter egg aí Do Red Dead Redemption 2 Dentro do GTA V, mano Então tudo indica que isso aqui é um baú Que tava enterrado Certo? E foi desenterrado E terá um tesouro aqui dentro Nós sabemos qual será esse tesouro Outra imagem bem interessante Que foi encontrada aí no Open 4 Adicionado nesse DLC São essas imagens aqui ó Que vocês estão vendo Como vocês podem ver aí ó Os caras estão aqui mortos né Ó, eles estão deitados É um prop Então é como se fosse um... Vamos supor que um item de uma corrida Uma rampa É como se fosse um prop É um... Não é um personagem Um pads né É um prop Que tá dentro do jogo Vocês podem ver até aqui Pelos arquivos aqui embaixo Que eu tô mostrando pra vocês ó Então é um prop E provavelmente a gente vai pro local E vai tá esses caras aí que Desenterrou e depois foi morto e tal Uma coisa parecida assim Nesse sentido, acredito Então tem um cara aí ó Muito da época né Tá vendo aqui esse suspensório Uma bota Um cara assim, sei lá Um caipira né Outra imagem que foi Encontrada É essa daqui ó Ó Como vocês estão vendo aqui É de um cara morto Certo Eu não sei se isso aqui tem a ver com Uma nova missão Uma nova Heist Né Que você vai ter que encontrar E tem O... A outra Que eu acho que eu adicionei Que é esse cara aqui ó Ó Tá vendo que é um cara de cueca Tal Levou um tiro aqui ó Na cabeça Eu não sei Mas o cara tá morto ó Bom Esses caras parecem muito Dos altruístas né O cara é uma mente assim De cueca assim Mas Não sei se tem a ver com eles Mas a análise que a gente fez Ali do X Do mapa Do tesouro Ela assim Tudo indica que seja ali No... Ali próximo dos altruístas Ali Por aquelas bandas ali Bom E o tesouro galera Tudo indica Que seja Essa Esse revólver Aqui ó Como vocês podem ver É um revólver É... Da época né Esse revólver de... Faro... Faroeste Faroeste né O revólver do Red Dead né mano Provavelmente vai ser uma pistola forte E vai ser uma pistola dourada mano Será que eu consigo É que não dá pra aproximar É 880 Você coloca aqui ó Vai pôr o que fica mais ou menos nessa... Nessa média Vai estar bem... Um revólver dourado Né Aqui Bom Nós não sabemos se esse revólver Vai estar na mão desses caras Ou se esse revólver vai estar Dentro do baú Ou se esse revólver vai ser comprado Mas provavelmente não vai ser comprado Porque como eu disse pra vocês É um easter egg do Red Dead Esse tesouro aí É relacionado ao novo jogo da Rockstar Que está dentro do GTA Sempre uma promoçãozinha aí da Rockstar E eu acredito que vai ser um presente né Vai ser tipo assim Ah quem jogar tal dia Quem jogar no 25 de dezembro Exemplo Quem jogar tal dia Vai... É... Lembra que dropava umas caixas com camiseta? Eu não sei A Rockstar nunca mais fez isso Mas antigamente Alguns pontos dropavam umas caixas Que você tinha que ir lá É... E pegar uma camiseta no dia Então provavelmente essa Vai aparecer num dia A Rockstar vai liberar num dia Então fica muito atento Eu acho que ela vai avisar E a galera vai ter que procurar Encontrar onde está Ou vai ser em alguns pontos Tipo Ah uma hora vai estar lá em cima Outra hora vai estar lá embaixo Pra não ficar aquela coisa Rotineira E... Enfim galera Muito interessante isso aqui No vídeo que eu fiz Né? É... Analisando o mapa Eu vou colocar ele mais uma vez aí Pra vocês aí do lado Tudo indicava Que... Esse tesouro Ele ficaria Aqui ó Ó Tudo indica que ele ficaria Mais ou menos Aqui ó Se eu não me engano E eu vou lá Pra vocês verem Que esse ponto É... Aonde fica a tribo Dos altruístas Certo? Mas nós não sabemos Se... Esse tesouro vai aparecer lá Se vai aparecer lá Legal Se não aparecer lá A gente vai provavelmente saber Que... É... Muito difícil Ficar alguma coisa Galera sempre tá procurando Tentando saber E é interessante Que cada DLC A Rockstar Vem adicionando coisas Assim que deixa a gente Um pouco Que interliga Com alguns mistérios Antigos Né? Teve aquele Do bunker Do disco voador Caído Que fazia muita referência Aquele painel Que tá lá No Mount Shillard Realmente ele Onde caiu o disco voador Tinha um ponto Que até tem um Alien Egg Né? Essa missão aí Eu particularmente Não fiz a missão Não... Não... Sequer joguei a missão Se você jogou a missão Comenta aqui embaixo E... Até foi falado aí A forma de você Liberar Essa missão Mas ali Onde o disco voador Caiu Tinha um Alien Egg Combinou Bastante Com o painel Que saiu lá No Playstation 3 Lá no lançamento Do jogo Então A Rockstar Vai adicionando Situações Talvez Por coisas Criadas pela comunidade Ou coisas que realmente Ela criou E que ela queria Que no futuro Né? É... A galera Descobre... Vinha descobrir Então Não sei Então vamos lá Na tribo dos altruístas E... Saber lá Mais ou menos Onde poderia Estar esse tesouro Tá ligado? Bom pessoal Tudo indica Que a análise Que a gente fez Lá no mapa Acho que vocês devem Lembrar O vídeo que eu trouxe Aqui no canal É... O X Estaria aqui É uma coisa exata Né? Não é uma coisa Que a gente possa Dizer assim Não Realmente Vai ser aqui Mas ó Os caras Quando você chega aqui Eles sempre Eles sempre Enchem o saco Né mano Caraca Os caras tão atirando Ué Tá mirando no cara Mas não tá pegando Olha lá Bom Enfim Acabaram me matando Bom Vamos esperar aí Galera Pra saber Como que a gente Vai conseguir Essa pistola E se essa pistola Tá relacionado A esse tesouro Espero que sim Que vai ser bem legal Tipo Eu vou querer Essa pistola Não sei se eu vou jogar Se for no 25 de dezembro Eu não sei se eu vou jogar Mas eu vou querer Demais essa pistola E vocês Vão querer? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se descobriu o tesouro Fala Onde está Que eu quero também E eu vou trazer um vídeo aqui Mostrando esse tesouro Beleza? Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até a próxima Fui